PSB Sr. Presidente, nós acreditamos que o processo de debate de uma reforma que impacta o futuro da vida das pessoas, das próximas gerações não deve ocorrer no afogadilho, na pressa nós acreditamos que, tão impactante e dura como é essa reforma a população brasileira deve ter direito de acompanhar os debates de maneira aprofundada então, nós apoiamos o requerimento de votação parcelada porque acreditamos que é o direito da sociedade se informar nós vimos o governo federal investindo milhões e milhões em propaganda para tentar reduzir todo esse debate ao argumento enganoso de quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos o argumento, na verdade, é a população que mais precisa vai trabalhar muito mais para ganhar muito menos então, apoiamos o requerimento de votação parcelada